Pá com antecedentes, preocupação, antes do problema chegar, você já tá pensando? Agora, ó, presta atenção no seguinte, corra, viu? Porque começou o Leva Tudo Veste Casa, agora sim. É hora de você garantir produtos de qualidade por um preço que cabe bem no seu bolso. Você sabe que na Veste Casa a gente encontra tudo em cama, mesa, banho e decoração. Olha só essa oferta que a gente separou pra você agora. Dá uma olhadinha aí, lençol solteiro ou casal. Então, 170 fios, você viu o preço, gente? Só 10 reais cada. Meu Deus do céu, tá barato demais. Vou repetir porque até eu tenho que ficar olhando na tela pra ter certeza, hein? Olha só, lençol casal ou solteiro, com ou sem elástico, só 10 reais cada, gente. Dá pra levar pra família toda. E ainda, hein, são diversas opções de estampas pra você escolher a uma mais bonita que a outra. Então, não perca essa oportunidade, corra, porque com esse preço vai acabar rapidinho, né? Acesse vestecasa.com.br e encontre a loja mais próxima a você, ou se você preferir, compre pelo site também. Super fácil, rápido, seguro, tranquilo, leva tudo do Veste Casa. Só quem fabrica pode vender tão barato e com tanta qualidade. Aproveite aí, vestecasa.com.br. Bom, vamos pro nosso departamento de jornal.